Olá, sejam bem-vindos a mais um P-Responde! Estamos muito animados, hoje é a edição de Playoffs, então a gente está aqui para conversar um pouquinho mais sobre a última semana, sobre a nossa classificação de Playoffs e tudo o que mais vocês perguntaram sobre essa próxima rodada. Primeira pergunta, vamos começar com uma pergunta para todos. Por que vocês escolheram enfrentar o Red? Mesmo que na entrevista muitos disseram que talvez o Lost era o mais forte do top 4. Explica aí, cara. Foi porque os caras pampou a gente e o Jhon queria estar com o preferido. Então, por que você escolheu o Red, Wiser? Por que você fez essa decisão por si? Sim, não foi minha escolha. Mas, tudo bem. De qualquer forma, precisamos ganhar todos os apoios. Só o mesmo. Mas isso é verdade, na verdade. Nós não pensamos que seria muito diferente. Como o Lost e o Red, eles não conseguem nos ganhar. Então, eu acho que o Red é muito perto de um outro. Mas eu acho que o Red é um pouco pior. Vocês esperaram que o F1 na primeira posição? Sim, desde o começo eu já esperava. Desde o começo eu já esperava. Desde quando você estava com 1.8. 1.7. 1.7. 2.6. 3.5. 3.5. 3.5. 3.5. 3.5. 4.5. 4.5. 4.5. 4.5. 4.5. 4.5. 5. 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 O que vocês acham do Biba? Você acha que o nível médio está abaixo? Está ficando mais elevado, eu acho. Você acha assim? Sim, e especialmente este ano... Porque tem mais corinhas, não é? Tem mais razão. A próxima pergunta é para você, Prudelt. Desde que você está assistindo de fora, qual é a maior diferença que você vê dos jogadores desde o começo do split até agora? Eles apenas jogam melhor porque são mais confiáveis e mais felizes porque estão ganhando. Ok, a próxima pergunta é para todos. Na última semana vimos vários pontos diferentes. Nós vimos o Wiser jogando campeões de tank, e nós vimos o Damage jogando campeões de mage. O que nos ajuda? O que eles ajudam? Deus nos ajuda. E nós vimos vocês jogando um jogo mais rápido no jogo. O que é isso no objetivo? Vocês já praticaram isso para os jogadores? Por que você não mencionou o meu campeão? Eu não sei. Todo mundo sabe que você é um jogador de mage. É um jogador de mage. Então vamos começar com o Wiser. Por que você jogou campeões de tanker esse dia? Porque eu queria provar que eu poderia jogar campeões de tanker também. Você ainda quer provar. Quando você provou? Quando você provou? Você está tão bom. E você, Damage? Você decidiu jogar com o Pio Champions? Eu acho que é essa merda aí. O problema não foi o campeão, né? O problema não foi o campeão. Você mudou o skin, você mudou. Eu me sinto mais confiante agora que estamos ganhando. Então é isso? É isso aí. É o que eu falei então. A próxima pergunta. Para todos. No Inside the Rift. Nosso documentário que você não viu ainda assiste lá. O link é onde? Em algum lugar. Aponta para algum lugar. Aqui. Twitter.com.br Nós vimos que desde o início do split, em nossa luta contra o Loud, uma atmosfera estranha já foi criada entre os jogadores, o staff e até o Thomas. Você acha que começando o split, com um jogo que também tem muitas emoções envolvidas, afetou a performance no primeiro round? Você se sente pronto se o Pio e o Loud acontece novamente? E aí? Uau! Oita! Responde você, John. Como é que foi jogar, John? Como é que foi jogar, John? A forma que a gente perdeu foi grande. Porque foi meio que desculpa, sabe? Nós fomos estompedos no primeiro jogo. Mas... Nós não estávamos enfrentando o jogo antes, claro, como algo diferente, por causa da final. Claro que nós queríamos ganhar. Nós esperávamos que esse seria o primeiro jogo. Nós não tínhamos nada estranho entre nós. Porque tudo que vocês viram dentro do rift é algo que é normal em qualquer esporte, sabe? Qualquer coisa que envolve a cooperação, sabe? Acho que eu posso falar isso, né? Antes da estreia, nossos treinos já estavam ruins. Então... A gente já tava jogando mal. Não foi porque a gente treinou mal que a gente começou a perder tudo. Mas... Porque a gente tava mal, a gente começou a perder tudo. Sim, nós falamos sobre isso hoje. E para mim, foi uma jogada, sabe? Primeiro de tudo, nós estávamos mal. Nós estávamos mal. Nós estávamos mal. Na primeira ou segunda semana, nós estávamos mal. E depois da quarta semana, nós já estávamos melhor. Nós já tivemos bons momentos. Mas nós estávamos muito nervosos, porque antes, nós estávamos mal. Então, foi uma jogada, sabe? E depois disso, nós conseguimos recuperar tudo. Então, agora nós estamos bem. E não estamos mais nervosos. Então, eu sinto que nosso jogo é melhor. Porque disso. Exatamente. Vocês estão prontos para... Se nós enfrentamos novamente no jogo. Vocês estão prontos? Eu estou. Eu estou. Eu estou. Eu estou prontos. Vocês estão prontos, Bboy? Estão prontos novamente? Novamente. 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 Depois de 0-3, a última vez. Eu espero que isso aconteça. Desculpa, desculpa. Do better next time. So, next question. What did you guys think about the first episode of Inside the Rift? Does remembering how we started the split help? To hype you guys to win this split? No way new guys. No way new guys. Acabou time. Acabou time. Acabou time. Made me really afraid to remember. I think it's good because I don't want to be like that anymore. The third is today. The third is today. The third is today. The best episode is the second. The second is when Kaka is playing LoL. He's playing LoL. He's playing LoL. He's playing LoL. I brought back some feelings. It was something we lived there. It was crazy to watch. I think it's cool to show the fans what it is. Sometimes you think we're not being charged. We're not feeling. But it's a lot frenetic. We're being charged. We're not Esp터링 coming from you. He's charged. Just made a message for me. You don't want to be charged. A message for him. faz, porque o CBLOL é aquilo, é um tiro curto, mas ao mesmo tempo é longo, mas ao mesmo tempo tudo passa tão rápido, e às vezes as coisas são tão voláteis, mudam tanto, então você fica vendo os episódios que eram de janeiro, do começo do Speed para comecinho de fevereiro, e você fica, pô, mas faz um mês, só que nesse um mês tanta coisa mudou no dia a dia, sabe? Realmente mexe bastante com você, então é uma experiência bem legal e bem inédita pra mim, né? Pelo menos, acho que faz todo mundo aqui também é o que eu tava falando, falei pro Matheus falei assim, tô ansioso pra ver o próximo episódio, quero saber o que vai acontecer será que ele vai ser recuperado, né? será que a PEN melhorou? o que vai acontecer com o Carioca? é aquele pesquicado, mano os caras realmente pegarem KAKA disse que ele queria assistir, porque ele queria saber o que aconteceu com o KAKA, se ele conseguiu jogar melhor ou não no primeiro PEN respondeu, que Jero estava aqui, ele disse que nós deveríamos ter mais paciência para jogar mais agressivo no meio e que o B-Boy deveria adaptar melhor para a equipe, para que possamos jogar mais agressivo no meio no meio você acha que o B-Boy já está 100% com a equipe ou ainda podemos melhorar mais? sim, ele deveria dizer, não? sim, ele deveria dizer sim, ele deveria dizer sim, ele deveria dizer então eu confio os fãs eu acho que sim eu acho que estamos na mesma fase agora mas no começo eu não pensei que era um problema do B-Boy ou algo assim, mas todo mundo tem um problema todo mundo está jogando mal e por isso não conseguimos jogar agressivo então agora eu acho que todo mundo está jogando melhor e o B-Boy conhece mais e nós conhecemos o B-Boy mais então nós podemos fazer mais jogos e mais um pouco mais bom, B-Boy! bom, B-Boy! bom, B-Boy! bom, B-Boy! exatamente o que eu quero! haha se cada um de vocês pode escolher qualquer joguinha de joguinha de joguinha de joguinha de joguinha quem vai escolher? eu escolher meu time? eu escolher eles o que? o outro time? o outro time? ele não... o outro time laner? ou o outro time laner? eu posso jogar contra um suportador? sim, sim, sim o outro time laner? não, ele vai jogar contra um suportador de inimigo o 1v1 Jace contra o Nami Jace contra o Nami x1, mano, seu suporto, cara ele muda cheio na cabeça do cara, você ataca o cara? joga de cena contra um é só jogar jato banheiro teres cinzinho meu jesus meu lc é bom, meu lc é bom eu escolher o Ranger porque eu nunca perco o 1v1 para ele eu gostaria de escolher Boari Boari? Boao e Chiari juntos? eu preciso da Revenção trigo trigo eu escolhi trigo, por certeza eu escolhi Guti é isso só porque ele falou que era um dia legal que era 10 vezes melhor é isso, joane? de amor mesmo? e que ele ganhava de você clamar nas costas? de se joane, né? clamar nas costas falou e que você era o ponto fraco do Sabiologa? x1 de se joane no rio e x1 de se joane no rio e x1 de se joane no rio e x1 de se joane no rio eu escolhi Taitan sim porque ele gosta de jogar Ogresip então eu gosto de jogar Ogresip também então, em 1v1 e x1 de se joane no rio 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 muito obrigado pelas perguntas contamos com a torcida de vocês pra esse jogo de amanhã que tá chegando a gente tá muito bem preparado a gente tá bem confiante e contamos obviamente com o nosso sexto jogador então é isso muito obrigado e gol, Pain! e aí e aí, jogadores eu aqui, ó eu aqui, ó